Olá pessoal, vou mostrar para vocês um teste simples para você ver a qualidade da sua internet e depois como você pode melhorar esse sinal dentro da sua casa sem mudar nada, simplesmente mudando o local do seu roteador ou do seu equipamento que está ligado à internet. Bom, primeiro vou explicar para vocês uma forma de testar a internet. Você entra no Google, você escreve teste Copel. No teste Copel você vai abrir o primeiro link e você vai rodar o teste para você ver a qualidade, qual está sendo a velocidade que você está conectando. Lembrando que existe uma diferença entre a qualidade da sua internet contratada e a velocidade que você está navegando, porque isso depende do seu roteador. Eu, por exemplo, tenho a internet de 100 MB e no local que eu estou com o meu notebook não está dando nem 2 MB e lembrando que eu estou praticamente aqui a 6 metros do roteador. Por que isso aqui está acontecendo? Porque no local que eu estou, eu estou no quarto que no meio do caminho tem um banheiro e exatamente onde tem um espelho lá dentro do banheiro, onde ele bloqueia o sinal. Eu vou movimentar com o notebook e vocês vão ver como que isso vai mudar. Bom, esse é um primeiro teste. Aqui você vê a velocidade do 100 MB. Eu estou conseguindo apenas 2.8 MB de download e 2 MB de upload. A diferença do download para upload. Um download é a sua capacidade de buscar arquivos da internet. Upload é a sua capacidade de enviar arquivos para a internet. Para a internet estar funcionando bem, você precisa dos dois estar em boa velocidade. Lembrando que, geralmente, as internets que a gente contrata, o upload é metade do download. Minha internet sendo de 100 MB, meu upload é 50 MB. Outro teste, ou você aperta o botão Windows ou clica no Windows e escreve C de casa, M de Maria, D de dado, CMD. E aperta Enter. Aí você coloca IP, config, certo? E você vai observar esse número aqui, ó. Gateway padrão. E o próximo comando é ping. É pinga sem a letra A. Espaço, esse número. 192.168.5.254. Cada residência, cada empresa, vai ter um número de Gateway. Isso é padrão. Isso aqui depende da configuração que foi feita na internet. Agora vocês observam. Eu posso colocar esse comando, espaço, menos T de tatu. T minúsculo. E você observa que ele vai mandar um pacote e vai receber um pacote. Quando aparece esgotado o tempo limite, quer dizer que perdeu um pacote. Ou seja, a internet está perdendo pacote. Isso prova que a internet minha não está dando uma boa velocidade. E agora eu vou movimentar, né, dentro do próprio quarto que eu estou. E você vai vendo a diferença desse pacote. Como que vai ficando cada vez mais rápido. Quanto mais baixo esse número aqui, ó. Melhor vai ser a sua conexão de internet. Quando você está conectado via cabo, é normal você ver 3 milissegundos e ficar padrão em 3 milissegundos. Você vê que a internet ficou mais estável. E se eu medir nesse próprio local aqui. Você vai ver que eu já vou ter uma qualidade de internet melhor. E é curioso que nesse local que eu estou, eu estou mais distante do roteador. Mas é porque eu estou mais distante do roteador. Também mais distante daquele espelho que está entre o quarto, né, e o meu roteador. Bom, vocês vão ver que melhorou um pouco o sinal, mas mesmo assim está muito ruim. Eu vou me deslocar para um outro local e vou fazer o mesmo teste. Esse teste aqui, ó. A gente pode ver o tempo de resposta. E quando eu vou locomovendo com esse notebook, você vai ver que vai ficar melhor esse teste. Está vendo? A resposta vai ficar melhor. Por exemplo, nesse local aqui, ó. Se eu repetir o teste, você vai ver que eu vou ter uma velocidade muito melhor. Você observa que o tempo de resposta está cada vez mais estável, né? Bom, eu vou ficar no local que eu sei que a internet está ótima, né? Eu vou esperar um pouquinho a internet dar uma estabilizada e vou repetir o teste. Bom, ainda está muito ruim, por quê? A minha internet é de 100 MB, eu estou tendo 20% da minha qualidade da internet. Eu vou pegar outro local aqui e vou ver se vai chegar aos 100 MB. Lembrando que para você conectar a 100 MB de internet pelo Wi-Fi, você tem que ter uma internet conectada pelo 5G, tá? Se você estiver conectado pelo 2.4, você vai conseguir no máximo aí uns 30 MB de velocidade. Aqui já está bem melhor a qualidade da internet. Aqui já está bem melhor a qualidade da internet. Nesse ponto, praticamente do lado do roteador, eu já vou ter uma velocidade praticamente próxima do máximo. Bom, vocês puderam observar que praticamente do lado do roteador, eu já consegui praticamente o máximo de velocidade que eu tenho. Lembrando, pessoal, que para testar a sua qualidade da internet, você deve testar pelo cabo. Porque, por exemplo, se eu tivesse testado isso pelo cabo e o cabo tivesse um cabo de qualidade, eu teria de 100, talvez 101 MB. Eu contratei 100, eu teria 100. E o upload, 50 MB, que seria a metade. Voltando aqui para o teste, para me interromper, eu vou apertar a tecla Ctrl e a tecla C. E ele vai me dar uma estatística. Quer dizer, eu tive 0% de perda. Perdi dois pacotes. Como foram muitos pacotes, eu considero 0%. Então, um detalhe grande, importante, a dica de ouro. A internet nivela na pior conexão. Bom, nesse roteador que eu estou conectado, só eu estou conectado. Eu tenho outro roteador em casa, onde que está conectado a televisão, as televisões e o celular da minha esposa, que normalmente estão movimentando. Se você vai trabalhar home office e precisa de uma internet estável, é interessante que você conecte o seu notebook num roteador que está só você e colocar numa distância. Vai fazendo esse teste aqui, até o momento que está aqui, sem perder pacote, você vai ter uma excelente qualidade de conexão. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar inbox.